Eu sei que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Te amar assim, tudo tão bonito Mas o ouro infinito parecido com borbolitas no jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre os mundos, sei que tô amando mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo entre nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Eu sei que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Te amar assim, tudo tão bonito mas o ouro infinito parecido com borboletas no jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre os mundos, sei que tô amando mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo entre nós morreu Você tenta provar que tudo entre nós morreu E o seu jardim sou eu Com borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Vai, tem aviões Eles são gravações de opções laser Demara meu riqueto Vai Camarote porra no sítio menor do Brasil Só global Camarote porra no sítio menor do Brasil E o seu jardim sou eu Obrigado.